Meque, meque, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, mangena sobre custódia da polícia moçambicana, o angolano terá sofrido uma tentativa de rapto em Maputo, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal AMS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajou lá você, maniga, e eu família, Jota Privado na casa, né, aiá família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, ative as notificações, partilhem o vídeo, comentem que é essencial para nós, mano, é muito importante, ok, e aí deixa aquele like maroto, mano, e aí basicamente isso, sigam meu Instagram, sigam meu TikTok, então vamos lá para a notícia, olha, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, né, bomba, bomba, é segunda-feira, não estou muito animado hoje, ainda fico com aquela preguicinha, mas estamos aqui todos os dias para trazer notícia para vocês, olha aqui, o cidadão mangena e a sua família, né, estão sob custódia da polícia moçambicana, após tentativa de rapto, né, em Maputo, vamos lá, Eugênio Quintas, um cidadão angolano que se destacou, nas últimas semanas, a fazer graves denúncias, né, na internet, sobre o tráfico de droga em Angola, encontra-se sob custódia da polícia moçambicana, depois de ter sofrido uma tentativa de rapto, neste final de semana, num centro comercial de Maputo, fonte clube capa pontonete, né, mangena fugiu de Angola, algumas semanas por temer que, uma rede ligada ao diretor, adjunto do serviço de investigação criminal, o SIC, Fernando Bambi, receado, fosse mandar fazer uma maldade contra a sua família, por denunciar, alega as ligações deste oficial, com barons do narcotráfico que operam em Angola, junto com a esposa e duas crianças, Mangena deixou Luanda, a passar de alguns países, como Namíbia, África do Sul, até buscar refúgio em Moçambique, neste domingo, por volta das 16 horas, Mangena esteve a ser perseguido por um grupo de homens armados, entrava para o restaurante Istambul, em Maputo, no shopping center, ouvido pelo clube capa, Mangena descreveu que, ao entrar para o restaurante, um homem armado deixou de uma motorizada, tentando agarrá-lo, enquanto que um segundo grupo abria a porta à bagagem de uma viatura, levando ao mesmo a concluir que seria uma tentativa de rapto. Mangena contou ainda que, alegada tentativa de rapto foi abortada por agentes da Polícia Nacional que foram alertados do sucedido, que é a Polícia de Moçambique, visto que a sua esposa havia se colocado aos gritos, denunciando que o esposo estava a ser sequestrado por elementos angolanos. O clube capa não sabe se os sequestradores pertencem a um grupo de abate do SIC que terão ido além fronteiras ou se são cidadãos moçambicanos agenciados por eventuais rivais de Mangena. Sabe-se apenas a que deveriam ser cerca de 12 elementos e alguns deles usavam uma farda que se confundia com a da Polícia Moçambicana. O elemento que tentou agarrar Mangena por detrás fazia-se transportar de uma motorizada de marca chinesa Lin Ken, apresentado por ser de origem angolana por causa do sotaque. Logo a seguir, os gritos da esposa, um grupo de oficiais da Polícia de Moçambique que foi chamado ao local levou Mangena e a esposa e os dois filhos menores para conhecer da primeira esquadra de Maputo localizada na rua Cossigleri Pedroso eu acho que é Cossigleri Pedroso uma coisa assim onde se encontra a sombra custódia das autoridades locais. Ao ser interrogado o angolano explicou a sua situação de que estava a ser perseguido desde Luanda por forças de segurança revelando que chegou a sofrer uma tentativa de assassinato por parte dos oficiais de investigação criminal em Angola. A polícia moçambicana recomendou que os reteriam até o dia seguinte por razões de segurança para que não ficassem expostos a eventuais ameaças ou tentativas de rapto paralelamente a polícia entrou em contato com os oficiais da embaixada de Angola naquele país para dar nota da situação horas depois dois diplomatas angolano foram até a primeira esquadra onde o mesmo se encontra conversaram com Mangena mas este segundo revelou que o Lubecapa manifestou reservas depois de os alegados diplomatas lhe terem pedido que não denunciasse as divergências que tem com os responsáveis do SIC que aparentemente lhe querem fazer mal até a noite deste domingo Mangena estava na esquadra lamentando que as duas crianças e a esposa grávida estavam a dormir numa esteira sem condições sem direito a lençol para se cobrirem nós vamos colocar aqui o áudio da própria mulher do Mangena e o próprio Mangena e a explicar Mangena está a partilhar um vídeo até do filho dele e tal eu não vou partilhar aqui porque é lamentável é triste o que eles estão a passar e é basicamente isso mais uma vez Mangena tem o canal aqui a minha TV aberto para você quiser denunciar tem aqui estamos abertos você pode eu mandei uma mensagem no whatsapp você não chegou a responder mas anyway mas se você quiser denunciar está aberto aqui para você denunciar vamos lá ouvir aqui o que a esposa do Mangena disse ok tá bom tá entendendo quem mandou fazer isso o laborio quem mandou fazer isso o laborio então ouve tu pegas eu vou te enviar algumas fotos nós estamos aqui nesse momento na esquadra o que aconteceu durante esses últimos tempos se for preciso pode até gravar para ter uma noção da conversa durante esses últimos tempos durante esses últimos tempos como a gente está muito muito tempo sem sair fora e nós também estamos entediados nós ontem resolvemos sair sair almoçar fora então nós fomos almoçar fora numa puta shopping estava lá nesse primeiro passa um homem de mota uma mota que fez link de tênis e aqui são motas que não tem aqui não tem link de tênis é um moço bem vestido mas o estilo da outra vestuária não é daqui de moçambicano nós fomos não prestamos atenção no moço fomos almoçar estamos a ser servidos de repente aparece dois dias numa mesa dois dias na outra mesa e um outro moço numa outra mesa então como é um restaurante que está boa a comida é da Turquia eu disse não quero comer aquele prato que o senhor está comendo o que é que é que ele me indicou depois eu disse não opa não quero aquilo é já um moço que hoje já certifica se nós realmente vivíamos ali ele de repente senta numa posição e consegue nos filmar ele estava fazendo snap nós achamos tão amor não tem nada a ver conosco estamos a comer não demora aquele moço sai entra o comandante geral da polícia daqui de Moçambique e com o senhor entra mais dois dois senhores dele os outros homens ficam espalhando pelo jardim e o resto nos outros arredores do shopping o que que acontece quando nós demos conta que estamos a ser seguidos eu disse a Geni nos solta o telefone como tens no ângulo que não dá pra fazer fotografia eu vou fotografar esses dois senhores que estão em mesas diferentes então nos seguir eu faço eu faço a foto nos senhores depois de eu fazer depois de eu fazer a foto nos senhores nós pagamos a conta estávamos a ir embora o outro senhor de camisa xadrez levanta bem rápido a pensar que nós estamos aí em direção à porta levanta bem rápido a dar sinal a dar sinal já no carro que era já pra nos sequestrarem como quem já estava viu começou a liritar senhor o senhor está sabe-se que por que querem nos sequestrar por que querem fazer isso por que lá ele não respondia nada eram 12 senhores não respondiam nada aí ele pegou e fingiu que foi numa casa de baão com um restaurante na casa de baão com um quarto de baão que tem no restaurante foi numa outra casa de baão na porta de saída nós estávamos pra sair pegou não demora ele vem vai no carro tira uma sombrinha entra dentro do restaurante dá a sombrinha no outro eu disse não Geni como já te está fazer essa tentativa de sequestro não vamos mais não vamos mais entrar não vamos mais sair fora do shopping porque aqui mesmo já vão nos fazer esse mal vão nos sequestrar entramos dentro do 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 restaurante o comandante geral da polícia de Moçambique ficou assustado quando ele assusta eu também me soube um não sei o que que me subiu eu peguei comecei a gritar querem nos matar porque eles apontaram que estou aí na mesa deles ali você você querem nos matar porque vão na mesa do outro senhor vão na mesa dele querem nos matar porque isso é narcotráfico se vocês nos matarem aqui vai ter um problema diplomático porque que está a fazer isso o navio que foi apanhado lá na Espanha vocês sabem quem que estava protegendo aquele navio é o laborinho então se vocês desculpa pela expressão tem muitos colhões vem então matar matam vamos ter problema diplomático se vocês sabem que que as nossas entidades de máximo o nosso presidente não sabe que estamos mal enganados matam pra vocês verem comecei a fazer um monte de escândalo eles pegaram mas não eu estou a lesabotar que eles querem nos matar eles estão a levantar das mesas disfarçadamente a sair tipo pra falar pra eles o restaurante ficou em pânico lá um na porta onde ele está saiu o comandante geral da polícia daqui de Moçambique nós não sabemos que era o comandante geral daqui de Moçambique estamos ali com a limita estamos ali com a limita querermos matar assassinos traficantes ele nem um nem dois um deles entra na geladaria outro deles entra na mesquita um deles vai pegar o outro carro pra meter o senhor comandante no carro e pra ir embora depois o outro que ficou de preto dentro do preto o senhor mais velho eles todos estavam armados civis estavam armados ele fica com muita arrogância do geni da via empurrar estão malucos vocês estão malucos vão dizer malucos matam pra vocês verem vocês vão ter um problema diplomático vocês não sabem com o que está se meter eu não fiz nada eu não tenho nada a ver convosco o problema é com o lamburinho o problema é com o chefe não tem nada a ver convosco vocês pediram pra nos matar são trocas de favores não fazerem isso sem saber eles pegaram ele ficou bem revoltado quando tem muita ira de ti que já descarregado uma coisa e aí do jeito que ele estava ele pega vem ao lado do geni eu já vos disse cala a boca toda a mesquita toda a mesquita ele falava não vamos calar ele pega ele estava fazendo uma chamada no telefone acho que ele estava a ser orientado ele não estava a conseguir controlar os nervos dele que eles todos estavam disfarçados então quando o geni ajoelha pra mim a última vez que ele vem o geni ajoelha pra mim e disse mami por favor não faz isso ele pegou a mão meteu a mão na cintura eu disse apoderam o sangue de Jesus o que ele te fez fala o que ele te fez apoderam o sangue de Jesus ele a vi pra querer fazer já o mal dele pra falar que houve uma confusão e estávamos aí já pra cima dos serviços de segurança do comandante o carro da polícia vem ele ordena já levam esses homens estavam a fazer confusão o senhor chefe da brigada da brigada alta vem nos mete no carro não fazem barulho pegamos ficamos calados obedecemos ele levou até na primeira esquadra de Moçambique na primeira esquadra de Maputo ele pega queria nos falar olha faz um depoimento que eles estavam a fazer confusão no restaurante eu disse não, não, não eu estou a ser perseguida já desde na cola vou me dar um tiro comecei a lhe mostrar fotos comecei a lhe mostrar tudo é narcotráfico o navio que foi apanhado lá no pesqueiro da Espanha quem denunciou foi o meu marido tem muitos órgãos do estado envolvido tem o senhor que está envolvido que é o ministro do interior que faz desfaz do país faz desfaz do país e ninguém fala nada se aproveita da amizade do senhor presidente lá ele pegou o senhor ouviu aquilo tudo ele disse matam para vocês verem esse caso a DEA já sabe a FBI já tem investigado esse caso matam esse caso estava para passar na BBC esse caso já passou na RTP África vocês querem matar porque ontem no sábado apanharam um angolano com 100 quilos de droga aqui em Moçambique e vocês querem matar matam se vocês quiserem lá eles pegaram aqui já na escola eles disseram já não dá para eles fazer nada porque eles sabem de tudo que estavam a falar depois eu disse diz no nosso curso para vir diz no nosso curso para vir lá ligaram para o curso no embaixador o embaixador manda os dois homens dele da embaixada né quando mandam os dois homens os dois homens nos ouvem e se ela não fala nada assim não sei o que ficaram com a cara totalmente no chão os dois homens nós pegamos e disse é muito melhor se o senhor embaixador está afim diz ao senhor embaixador para não ligar no senhor lamburinho porque ele vai passar aqui quando inventa esse crime diz a ele para não ligar para ele para não ligar para não ligar nós das 18 que estamos aqui na esquadra agora que são uma hora da manhã até agora ele não vem pedimos tanto reforço para ele vir até agora ele não vem não diz nada estou muito ocupado vou vir amanhã não disse não então ele sabe do que queriam fazer queriam matar nós como cidadãos angolanos ele aparecer como embaixador e responder que somos mesmo cidadão angolano ele enviar nossos corpos para Angola para sermos enterrados sem falarmos nada o chefe da polícia daqui de Moçambique sabe que lhe pediram o favor para nos eliminarem ele simplesmente já tinha os homens dele no terreno para nos sequestrar e para poderem fazer o trabalho ele só veio confirmar no amigo dele no amigo dele lamburinho que já está tudo bem então conosco o trabalho vai ser feito e o nosso embaixador ia aparecer que não não sabia de nada e que nem nada só simplesmente são homens de Angola são cidadãos angolanos que foram mortos em Moçambique sem esclarecimento nenhum a história seria essa nesse momento nós estamos aqui na quadra estamos sob custódia da polícia os nossos filhos aqui na primeira espada nem tem condições nenhuma nossos filhos estão dormindo luando sem lençol sem pano sem nada e o embaixador sabe que nós estamos aqui e não estávamos a dizer que vamos ser mortos e na regra o nosso embaixador tinha que vir porque sabe que isso foi um problema diplomático e tanto é que o senhor da polícia disse não ele não queria responder nenhum telefonema quando estava ligado para a embaixada disseram não tentam localizar o embaixador esse é um problema que interessa muito a eles e nos causa problemas diplomáticos então diz para ele vir com máxima urgência porque aqui tem cidadãos deles que estão a ser perseguidos de morte e lá em Angola já estavam a ser perseguidos e diz a ele que entrou atiradores angolanos aqui em Moçambique diz a ele assim mesmo diz a eles para virem com máxima urgência aqui tem atiradores angolanos que estão a perseguir uma família angolana aqui em Moçambique e nós não queremos ter problemas diplomáticos e eu disse o vosso chefe sabe disso eu tenho as fotos do chefe deles eu tenho eu tenho as fotos do chefe deles aqui comigo e eu sei e nós não sabemos que era o chefe da polícia porque nós até aqui nem andamos estamos aqui de passagem tivemos desconfiança dele nossa desconfiança estava certa o final era o comandante máximo da polícia daqui de Moçambique e nós até agora estamos aqui sem condições nenhuma eu vou te enviar as fotos vou te enviar tudo que eu estou a falar para se comprovar porque o senhor lamburinho mandou para acabarem de fazer o serviço e não foi feito em Angola e não foi feito na Namíbia nem o rossiano eu não sei eu não sei não, mas se forem tipo a fazer a investigação e o que nós estamos a dizer aquele escândalo todo que houve aí no restaurante ele tinha que se identificar e ele tinha que vir aqui na esquadra também falar perguntar o que estava a se passar porque esse caso é muito grave para você entender eu estava lá apontada diretamente a ele ele não veio desapareceu e depois manda os homens dele dois dos homens dele virem aqui fazer o papel e não agora estamos a ser conotados como atiradores os dois homens um que entrou na geladaria e o outro que entrou na mesquita e a polícia a nossa polícia goleana ou ADA ou FBI trabalhar nesse caso tem que ter acesso às câmeras de vigilância desse shopping para poder comprovar o que nós estamos a dizer porque o que nós estamos a falar é verdade e a quererem fazer a mesma história da Angola a quererem fazer passar aqui em Moçambique que são malucos e ele estava bem furioso só que estava para fazer o serviço estava bem furioso iam nos sequestrar iam nos matar é a orientação já que ele deu já para nos tapar a mente mas nós sabemos que ele sabe que queriam nos eliminar e que ele tem a ver se nós seríamos assassinados aqui em Moçambique ele tem a ver com este teria a ver com estes homicídios nós nesse momento nós nesse momento precisamos nós estamos a apelar sempre pelo nosso presidente João Lourenço porque há muitas coisas que se passam e ele não sabe então nós estamos a apelar sempre ao nosso Estado à ONU às Nações Unidas para resolver essa situação a quem cabe direito estamos a apelar ao mundo todo FBI ADA e outras plataformas televisivas para poderem vir e verificar este caso porque este caso já está a sair fora dos controles da justiça tá bom não tem problema nenhum mas eu até queria que eles acordassem já se deparassem já com aquilo com essa notícia e as coisas agora faz a tua matéria também sobre este caso e manda expoar eu vou te mandar tudo não não pode ser assim só que a gente não vai dar mas a gente e a sua família tentaram ser sequestrados em Moçambique para a retaliação para ser mortos em Moçambique não pode ser mas você não lhes mete em cima você é palaçoja você é narratória a tua intenção na tua intenção eles bombardeiam com essa matéria que o mandei não mete em nada aí a polícia nem nada você só fala dessa matéria e diz que estão sobre o custo da polícia vê as condições que a polícia tem para oferecer para as crianças para aquela família vê as condições que a polícia eu vou te mandar um vídeo onde vocês estão dormindo, luando sem camisa porque é a realidade e eu vou te mandar tudo você publica vê eles estão sobre o custo da polícia mas vê as condições da polícia então a espera do nosso embaixador do nosso embaixador até agora não faz nada querida que acertou a hora e a família o Jota Privado o que que tens a comentar eu só falo que é lamentável é triste tá entendendo eu não sou Mangena tá entendendo e nem Mangena sou eu o que esse cidadão angolano está a passar nesse instante epa é triste nessa situação era mais o presidente da república rever a situação e punir os magias que estavam perseguindo o cidadão angolano esses senhores vai chegar um tempo que vão ficar sozinhos em Angola mano vão ficar sozinhos em Angola não falta muito eu vi uma imagem hoje da embaixada de Portugal em Luanda mano é vergonhoso aquilo daqui a pouco mesmo esses cidadãos todos esses senhores aí governantes vão ficar em Angola sozinhos tá entendendo Mangena força mano sinta-se abraçado por mim e a você tua família estou com vocês espero que dê tudo certo tá nós sabemos quem são esses magias todos espero que dê tudo certo mano ok tamo juntos o vídeo de hoje foi esse se inscreve lá no canal ativa as notificações partilha o vídeo comentem porque está uma notícia você não sabia de saber a parte de nós e notícia a nossa campanha para aprender a família neta a família de louco a família de tia todos continua os nossos contatos para parceria divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos que é isso muito importante até ver que chega até você até ver que não vai ajudar a semana tchau